Você já se perguntou qual é o segredo das pessoas que giram bem? Como desenvolver uma boa meia ponta? Como desenvolver um bom passe? Como marcar a cabeça? Você se sente frustrada toda vez que vai tentar fazer uma pirueta e dá errado? Quais são os fatores fundamentais que a gente precisa pensar na hora de girar uma pirueta? Descubra comigo nesse vídeo como desenvolver uma boa técnica para melhorar os seus giros, o seu plié relevé, o seu passe e as suas piruetas. Alguma vez você já se perguntou o que faz alguns bailarinos ficarem mais tempo no equilíbrio, manterem mais o seu andeor e até mesmo girar mais piruetas? Já se sentiu um pouquinho frustrado ou frustrada porque você não consegue fazer isso? Bom, existem alguns fundamentos necessários e essenciais para que você faça de uma maneira correta o seu passe, a sua meia ponta e o seu andeor. E tudo isso vai te ajudar numa boa pirueta. Nesse vídeo nós vamos explorar como você pode desenvolver um bom plié e passe, melhorando então a sua pirueta e o seu andeor. Você vai entender aqui quais músculos são responsáveis por manter esse trabalho de andeor na meia ponta, que é o sonho de todo bailarino, e também como isso vai te ajudar nas suas piruetas. Até porque uma boa pirueta vem de um bom andeor. E é claro, se você já gostou do tema desse vídeo, você pode já deixar o seu like e também compartilhar com os seus amigos que precisam saber sobre isso. Aliás, eu tenho um vídeo somente voltado para o andeor aqui no meu canal. Vamos explorar o que é o plié e o passe. Começando com duas divisões básicas, o nosso tronco e as nossas pernas. O tronco forte proporciona uma boa postura. As pernas fortes proporcionam um bom impulsionamento. E esse impulsionamento vai servir para os saltos e, é claro, para as piruetas. Vamos explorar uma etapa essencial, o nosso core. Muitas bailarinas e muitos bailarinos não sabem utilizar o core. Em todas as minhas aulas, eu friso muito com as minhas alunas que o que é mais essencial é a gente entender a nossa musculatura. Porque um músculo forte, um músculo bem trabalhado, exercitado e fortalecido desempenha muito melhor as funções do que um músculo fraco que não entende quais músculos devem ser ativados. E, é claro, isso vem do fortalecimento e, juntamente com isso, do trabalho de consciência corporal. Sem consciência corporal, não adianta você ter um músculo forte porque você não vai conseguir aplicar nada do que você tem sem a conscientização certa. Por isso que uma técnica é muito importante. E você precisa entender do balé. Bom, vamos explorar agora o nosso core. Muitas vezes, quando a gente fala em ativar o core, as pessoas acham que é só prender a barriga e ficar assim. O que gera no balé uma supercompensação e você não está nem respirando. Quando você se posiciona na barra e só prende a sua barriga, isso não é ativar o core. Para você ativar o core, propriamente dita, é claro que você precisa fortalecer. E quais exercícios eu considero essencial para o fortalecimento do seu corpo? As pranchas isométricas, os abdominais lentos, graduais e não aqueles abdominais super rápidos. Os abdominais onde você vai utilizar, e aí está o segredo, a sua respiração. Você vai ver que fica muito mais difícil e também que você vai conseguir repetir muito menos do que você consegue fazendo vários abdominais rápidos que não fazem nada de efeito. E não proporcionam nenhum efeito para o seu abdômen. Mas agora você vai fazer um exercício de respiração, onde você vai puxar e ao expirar você mantém o seu corpo ativo, duro. É importante que você faça exercícios de respiração, como eu estou mostrando no vídeo. Inspira, solta e mantém duro o seu abdômen. E é claro, você tem que associar isso à sua respiração. Não adianta você prender a respiração, porque senão você não vai conseguir executar nada. Esse trabalho vai te deixar com mais consciência da ativação do seu corpo. E você pode começar até mesmo a andar assim. Porque muitas pessoas andam com o corpo relaxado. E você precisa estar com ele ativo, na maior parte do seu dia. Isso vai garantir para você uma boa postura. Sabe por quê? O corpo e a lombar, eles são associados. Então, quando você inspirar, você cresce, aumenta a sua coluna e solta, relaxa. E você permanece em postura, sem deixar cair. E aí a gente vem para uma parte muito fundamental. O core, juntamente com as suas escápulas, mantém a sua boa postura. E você já vai entender como isso auxilia no equilíbrio. É claro que eu acho que você já está entendendo, né? Sem uma boa postura, você vai ficar no equilíbrio de qualquer jeito. Não. Então, ativou o core. E agora você vai pensar nas suas escápulas. Nunca escápulas para baixo. Assim. Você vai abrir. Sobe os ombros. Abre as escápulas. Esse simples trabalho de subir e abrir. Ok? Sobe. Abre. Mas não deixe as escápulas assim para trás. Mantenha as escápulas abertas. Colocando os braços aqui, você vai manter as escápulas abertas. E vai relaxar. De início, vai parecer um robozinho. Mas depois você vai relaxando esses ombros. Não deixando eles super compensados aqui em cima. Relaxa os ombros. E você vai ver como a sua postura vai melhorar 15 vezes mais. Agora, para colocar os braços corretos no balé, você vai fazer da mesma forma. Colocou os braços atrás. Mantenha as escápulas abertas. Abriu na segunda posição. Essa é a sua segunda posição. Não assim para trás. E nem para frente. Aonde você colocou os seus braços, abriu. E agora você vai fechar na primeira posição. E essa primeira posição vai te garantir um bom equilíbrio na meia ponta, como eu estou mostrando no vídeo. É importante que você tenha uma boa primeira posição. Alguém bate no seu braço e ele não pode cair. Ele deve ficar firme. Isso mantém o equilíbrio. Percebe que ponto com ponto eu estou alinhada. Ponto com ponto eu estou colocada. Isso me dá muito mais segurança. Quando eu passo piruetas com os braços prontos e sem ativar as minhas escápulas, eu não consigo girar. E eu tenho dificuldade com a pirueta. E quando eu penso nisso, melhora muito mais. Lembra, os fundamentos são importantes. Então eu falei de dois princípios. Core e as escápulas. O core é um trabalho de respiração verdadeira. E as escápulas é um trabalho que vai manter os seus braços, que vai influenciar, sim, o seu equilíbrio. O core é o centro do seu corpo. Mantenha ele ativo. Agora vamos explorar um fator muito fundamental, que é a nossa parte inferior. As nossas pernas. E não é somente os tornozelos que nós iremos falar. Eu irei falar aqui dos tornozelos, da panturrilha, do glúteo. Você já vai entender como o glúteo é essencial. E do quadríceps, que é a coxa. Começando nos tornozelos, é claro. Muitas vezes eu vejo essa meia ponta. Ou sobrecarregada para o lado, ou sobrecarregada para os dedos grandes. A sua meia ponta, ela deve estar distribuída entre todos os dedos. Assim você vai garantir que você fique estável dentro do seu equilíbrio ou dentro da sua pirueta. Todos os dedos devem sentir o chão. Do dedinho ao dedão. Inclusive o dedo do meio. Os tornozelos, eles devem ser estáveis. Você deve ter estabilidade nesses tornozelos. Deve ser firme. Se você sente que muitas vezes ele fica mole e você não tem essa estabilidade, é porque você não fortalece ele da maneira correta. Exercícios biométricos ajudam muito nisso. E eu também tenho uma playlist aqui chamada A Playlist do Pé Fortão. E vai te ajudar nesse ganho de fortalecimento dos tornozelos. Depois dos tornozelos, a gente vem para a panturrilha. E na verdade é o que dá essa estabilidade também para os tornozelos. O trabalho de relever deve ser feito de forma gradual. Você deve trabalhar de duas maneiras. Rápida e devagar. E essas duas maneiras irão proporcionar para vocês músculos fortes. A maneira rápida, nós iremos estar trabalhando um tipo de fibra. E a maneira lenta, nós estaremos trabalhando outra fibra. E cada uma dessas é importante para que você desempenhe e ganhe a força correta. Um trabalho rápido vai proporcionar uma certa dificuldade. E um trabalho lento, outra dificuldade. Se você consegue fazer releves descendo e subindo de forma lenta, gradual, pelo menos 32 vezes, você pode se considerar uma pessoa que tem uma panturrilha fortalecida. E aí, fica esse desafio para você. O próximo e não menos importante é o quadríceps. Muitas pessoas deixam os joelhos esticados dessa maneira. O que na verdade não está esticado. Você precisa contrair a musculatura do quadríceps para esticar o seu joelho. Se você tem dificuldade ou sente que o seu joelho não estica, está faltando a consciência corporal que faz com que você estique o quadríceps de forma correta. Isso vem de fortalecimento, porque você vai desenvolver a musculatura. E a musculatura é desenvolvida através dos fortalecimentos. Exercícios como a ponte, a elevação, o agachamento, seja ele com peso ou não, vai te ajudar muito no fortalecimento do seu quadríceps. E exercícios com elástico também, como eu estou mostrando no vídeo. Agora, depois do seu quadríceps, você precisa ativar a musculatura do glúteo. Os adutores do glúteo, eles devem estar ativos. É eles quem proporciona para você o seu tão sonhado andeor. Muitas pessoas têm flexibilidade no quadril, mas não têm fortalecimento no glúteo. E o glúteo fortalecido, ele vai manter o seu andeor. Exercícios também, como adutores do quadril. Por exemplo, o agachamento, colocando uma faixa elástica, abrindo e fechando essa faixa elástica. Você vai pegar bem a região lateral do seu glúteo, o que vai te ajudar muito nessa parte de conscientização. Elevações laterais, com peso, sem peso, com elástico. É uma ideia que você pode incrementar na sua rotina. Exercícios também isométricos, onde você fica com o peso somente numa base e sustenta a outra perna na lateral. Vai te ajudar no fortalecimento do seu glúteo. E é claro, você precisa ter a consciência na hora de aplicar isso dentro da sua aula. Sem a consciência corporal, como eu disse no início do vídeo, você não vai conseguir fazer nenhuma movimentação correta. Então, toda vez que você for aplicar cada uma dessas correções, é importante que você ouça e tente absorver todas as informações aplicando. O balé, ele é algo gradual. O balé, ele é um processo. Nada se adquire do dia pra noite. Vem de anos de prática. Uma bailarina, quando ela começa bem cedo, ela vem com um processo muito lento, muito gradual. É só você ver as grandes escolas. Mas se você começou à tarde, não tem problema. Se você começou mais velha, não tem problema. Você pode adquirir tudo isso através de fortalecimentos, através de conscientização corporal e através de boas aulas. Através de bons conteúdos. Por isso que eu estou fazendo esse conteúdo aqui pra você, para te ajudar. E como retribuição, você pode deixar o seu like, curtir e compartilhar com outras pessoas. Dentro da minha comunidade, nós trabalhamos isso diariamente. Com exercícios de fortalecimento, barra, chão. O balé é clássico, porque sem uma boa consciência do balé, você não vai conseguir entender os princípios fundamentais. É importante que você saiba as correções corretas dentro de cada movimentação do balé. Porque assim você vai fazer propriamente dito. E não vai ficar imitando algo que você não sabe como executar. E outra coisa muito importante é o trabalho de flexibilidade. Tudo isso nós temos dentro da comunidade da Clara. E também eu tenho aqui no meu canal disponível de forma gratuita pra você. A sua missão é estudar para se tornar uma bailarina, um bailarino melhor em consciência corporal. Esses princípios são os fundamentos de um bom passe, esses princípios são os fundamentos de uma boa piruê. Agora você precisa aplicar isso. E é claro, do bom andeor. Todas as dicas de exercícios que eu deixei aqui são apenas dicas de exercícios. Não tente fazer sem um preparo físico antes. Se você deseja incrementar, comece incrementando de forma gradual, pouco a pouco. Se você sentir muita dor, você pode diminuir. E depois você vai aumentando e dificultando. O nosso corpo tem a capacidade de aprender tudo aquilo que a gente dá de estímulo e repete ao longo de vários anos, dias e é claro, dedicação. Então, não desista. Treine, separe pelo menos 10 a 15 minutos da sua aula, após a sua aula, para que você possa estar treinando. Grave a si mesmo. Esse é um ótimo exercício para que você consiga enxergar o que está precisando melhorar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aqui o seu like. Um beijo da Clary e até a próxima. Clary e até a próxima. Clary e até a próxima.